Muito bem, meninas, comecei a gravar, eu vou partilhar a tela, eu vou colocar a partitura e o metrônomo. Gravar com o metrônomo também, não é? É. Como nós temos aqui a escala de Fá sustenido maior, como eu mostrei a vocês, vocês deixam o metrônomo bem lento e colocam ele para ele ir aumentando sozinho, e aí vou colocando a escala aqui na outra mão, certo? Esse metrônomo aí é no celular, porque o meu é aquele outro, não tem esse. Pode ser o outro também. É, pode ser o outro, que eu já ensinei a vocês a deixarem o outro. Ah, eu sei, aquele, o Sam Cosby, né? Isso, tá certo? Vamos lá. Ah, tá aí. Aqui esse é para o computador. Quatro, um, dois, três, quatro, cinco. Hoje é o que vai aumentando a velocidade sozinho, né? Pronto. Isso vocês já viram, né? Eu já mostrei várias vezes. Depois que eu toquei a escala, eu venho e toco o cantor. Um, dois, um, dois. No último, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, um, dois, um, dois, três, quatro. Pronto. Vocês escutaram eu reclamando para o meu filho aqui? Bom, vem, não. Eu abaixei o microfone, ainda bem, porque tá saindo tudo na gravação. Aí, pronto. Pronto, nós estudamos a escala de Facetino Maior. Vamos passar para a outra, a de Mi Maior. Fá, dó, sol, ré. Vocês têm essas escalas anotadas aí no papel, né? A gente coloca de novo o metrônomo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Pronto, depois que eu estudei a escala, eu venho fazer a sequência aqui. Essa é qual a escala mesmo, Sandro? Essa daqui. Ué, é onde termina a sequência harmônica. O dois, cinco, um, dois, cinco, um, um é o próprio nome da escala. Que escala é essa daqui, então? Mi, a Mi Maior. Isso, Mi Maior. A escala do Mi Maior que vocês, inclusive, já tocaram, né? Certo? Aí agora a gente vem e faz a sequência harmônica. Começa com o baixo, né? Fá sustenido, aí. Fá sustenido, grave. Esse som aqui, tá certo? Se for tocar, tem que ser esse som grave. Fá sustenido, Fá sustenido, vem o Lá e a nota Mi. Fá lá, Mi. E a nota Mi. Como o Mi não acorda? Fá sustenido, Lá, Mi. Depois, Si. Olha, tem o Si aqui. Vai ser o Si grave. Lá e Ré sustenido. Lá e Ré sustenido. Dizendo aqui que o tempo vai acabar. Lá e Ré sustenido. Depois, vem o acorde de Mi Maior. Mi, ó, Mi, Sol sustenido, Lá e Ré sustenido. A gente faz a sequência 2, 5, 1. Acompanhando o metrônico também. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tá certo? Tchau. Tchau. Obrigado.